Aos culpados de Timoteu a ser o que é e briga para melhorar, vocês sejam bem-vindos, muito obrigado. Fico nesse momento muito agradecido de uma súplica que fiz no encerramento do semestre, semestre passado, quando em minha fala pedi aos novos colegas, a nobre colega, que nesse segundo semestre, buscássemos fazer algo para saber do que foi feito do recurso que entrou em outubro, novembro e dezembro e desapareceu. Relatei que fazemos parte dessa administração que estava presente nesse período e, se não fizermos nada, ficaremos com uma mancha negra muito grande na nossa administração, na nossa vida pública como vereador. E nesse momento fico muito alegre, agradecido, satisfeito de ver a luta dos senhores, da senhora vereadora, em busca de esclarecimento, em busca de soluções acerca desses valores que foram desviados, que foram roubados dos cofres públicos, roubados dos seios das famílias novas de Roteiro. Fui relatado, foi pedido pelo novo vereador Rinaldo, na última sessão, que fosse constituída uma CPI. E ela vai ser. Mas ela vai ser feita dentro das normas, da lei, como a gente vem agindo dentro desta casa. E graças a Deus, vem se concretizando desta forma, agradecemos, depois de Deus, a este escritório de advocacia, que hoje fazem parte, como os assessores jurídicos da Câmara Municipal, onde tem à frente Dr. Emmanuel, Dr. Enoque e Dr. Kleber. Digo nessa natureza, senhores e senhoras, porque o trabalho que foi feito no primeiro semestre foi reconhecido também pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, porque por lá entraram recorrendo para derrubar, dizendo que tinha sido feito com falhas. E lá foi respaldado, dizendo que não tinha falhas no trabalho feito pela Câmara e por seus assessores. estão dando continuidade ao que deixaram no final do ano. continuamos com essa mancha negra da administração, maio, junho, julho, agosto e já entrando em setembro. Peço, como venho pedindo sempre, desde que assumirem esta casa em janeiro, que a gente esteja unido para corresponder com aquilo que fomos colocados e para aquele que nos colocou, o povo de Nova Nova Iorque, teve-se, e vai continuar com certeza, para todo o centro, as opiniões adversas, mas busco na minha luta dia-a-dia e aqui desta casa, para que a gente possa chegar ao consenso de que o bem principal do nosso município é o povo. E o recurso que adentra nos cofres do município é para fazer benefício para este povo. E foi para isso que fomos colocados aqui. Quero ressaltar também e congratular o vereador Agnaldo em solidarizar de sentimentos pelo falecimento de seu sobrinho na última sexta-feira. Uma fatalidade, porque foi algo fatal, mas que, culpa-nos, também se teve. Acredito eu que todos nós somos passivos do que aconteceu com o motorista na sexta-feira. Porque todos, acredito que estamos aqui dentro da plenária, dirigimos carros, automóveis. Mas acredito também que, ao entrar numa vila, a gente tem que diminuir a velocidade. Acredito eu que, ao ver o ônibus parado, a gente também tem que diminuir mais um pouco, porque alguém vai descer se já não desceu. Mas, são momentos que a gente, às vezes, precisa de urgência e acaba, em certos segundos, esquecendo que existem outros em volta da gente. E que não tem a mesma pressa, que não tem a mesma urgência. E que a gente, com a nossa pressa e urgência, pode acabar tirando a vida daqui. Jogar? Não. De forma nenhuma. Esse não é o nosso papel como ser humano. Esse não é o nosso papel hoje como vereador. O nosso papel é buscar melhorias, consertar alguns erros e julgar a administração municipal. Esse é o nosso papel. Queria, neste momento, me congratular também, a nova vereadora, Ieda Maria, em seu belo pronunciamento. Em ressaltar a CPI, em ressaltar os ofícios, pedindo a presença do Conselho do Fundele. E queria, vereadora, também, que fosse inserido neste ofício, que fosse convidado também, o pessoal, uma equipe do Sintepes. Porque o Sintepes, ele trabalhou muito nos três meses do vice-prefeito. Então, prefeito, aderiu-se. A gente via o quanto que eram aguerridos em buscar melhorias para o nosso município. Hoje, a gente quase não ouve falar no Sintepes. No sindicato. Então, que eles venham dizer para a gente o que estão fazendo, o que estão buscando de melhorias para a nossa educação. Queria, também, ressaltar um pouco sobre o PCCR. Vem se comentando sobre o PCCR, vereador Inaudo. Vossa Excelência, que é um dos batalhadores, um dos representantes desta Casa, que mais está presente nessas reuniões, nessas buscas de decisões voltadas a esse projeto para o nosso município. É ressaltar porque ainda não deram entrada nesta Casa. E, ao entrar nesta Casa, não vai ser só para entrar para votar, não. Porque a gente tem que analisar fundo também. Porque é o futuro. O futuro do funcionário é o futuro do nosso município que vai se entrar em gestão. A gente fica triste pela demora, pela demora de quem está administrando o município e não enviar isso para cá. Como também a documentação sobre o regime jurídico que entraram na Casa com documentos com falhas. A gente detectou as falhas, remeteu novamente ao Executivo para que consertasse e enviasse de volta. Semana passada eu estive em contato com a procuradora do município e ela me relatou que ainda encontra-se nos vídeos. Mas não depende só dela, porque ela precisa ter a colaboração dos nobres secretários do município. Que muitos deles não têm a responsabilidade pelo cargo que exercem. Por isso engata o trabalho de certos profissionais que querem fazer com que o município ande. Me congratular também com o novo vereador, Antônio Manuel. Vereador, Vossa Excelência é muito mais calejado do que todos os vereadores que se fazem presentes nesse momento na plenária. Calejado de conhecimento, calejado de ofensas dirigidas pelo Executivo, a Vossa Excelência, ao Vosso Trabalho, a Vossa Comunidade, a que defende. Buscar a forma correta de trabalho, de desenvolvimento, nem sempre é bem aceita por quem administra. E muitas das vezes é deturbado e às vezes repassado ao prefeito, ao secretário. Só para o comentário que é feito por um vereador junto a esta casa. A gente fala às vezes aqui de canivete. Quando chega a notícia para o secretário do prefeito, é um canhão. Vossa Excelência nunca tratou com desrespeito. Quando pediu, quando brigou, por melhorias, por benefícios ao povo de Nova Timoteca. Frisou bem, de maneira brilhante, em pedir ao novo vereador Agnaldo, que fosse repetida a leitura, onde falava sobre o vosso pedido na ata. Sobre a reparação da rua que dá acesso à escola, que estava faltando tubulação, que não dava para entrar nem moto, quanto mais um carro. E foi, com certeza, repassado totalmente o contrário do que a Vossa Excelência pediu aqui. Mas, isso, o pessoal sempre costuma dizer que não é a minha opinião, é da política. Isso, isso, é do homem que não quer as coisas direitas no município. A política, ela está para todo homem. Mas, todo homem não é para a política. Assim como, a segurança, através de um delegado, do policial, do comandante, está para todo homem. Mas, nem todo homem, para ser um delegado, é para ser um policial, é para ser um comandante. Hoje, o que a gente mais se vê é pessoas embaixo de paletó, vestidos sobre o paletó, que é um dos maiores ladrões do município, do Brasil, do mundo, porque a gente está vendo hoje, não é só o Brasil, é generalizado a corrupção. Mas, o fato, senhores, principalmente da minha fala de hoje, é em me solidarizar, a Vossas Excelências, sobre a CPI, agradecer aos nobres colegas e à colega vereadora, em direcionar, em direcionar especificamente a toda a classe de vereador hoje do município de Nova Lisboa, sobre a mancha negra da administração municipal, o desvio, o desmando, o roubo que aconteceu nos cofres públicos do município, e que vem acontecendo desde outubro, outubro, novembro, dezembro, e voltou novamente em maio a desaparecer o dinheiro do município. Medo de falar, a gente sempre tem, sempre tem, mas a gente busca a proteção maior, que é a origem da vida da gente, a proteção de Deus. atentados, já sofri, comentários, comentam-se diariamente com relação à minha pessoa. Mas acredito também que a gente está vendo se fazer justiça em todo canto, no Pará, e aos arredores do nosso município. E acredito que vai chegar também essa justiça no nosso município. E Timoteu está sendo agraciado, não de hoje, mas de alguns anos, anos e meses, por um promotor de justiça que é exemplo no nosso pará. Timoteu tem um membro, um membro da justiça, que busca e zela pelo cidadão, pelo homem, doutor Harrison. Queria, minha querida Márcia, que fosse enviado um ofício. agradecendo em nome do povo de Nova Timoteu, pelo brilhante trabalho que o nosso promotor de justiça, doutor Harrison, vem desenvolvendo no nosso município. Muitas das vezes, a gente critica, eu, já o critiquei várias vezes. e não vou parar de criticar, mas critiquei de algumas formas que hoje, vejo que não. Não era daquele jeito que eu via. Chamei aqui na tribuna, inclusive, ele disse que era homem, que não era para fazer isso, isso e isso, e ele apostava que ele era homem. E acabou acontecendo. Como disse o nobre vereador Aguinaldo, em dar de César o que é de César, eu disse aqui que ele não era um belo moleque. Mas a experiência da vida, quando a gente tem a oportunidade de viver ela, a gente vê que em certos momentos, a gente não tem o poder para decidir. E ele lá, é como nós aqui. Só que com um detalhe maior, o velhador unido, na sua grande maioria, de dois terços, ele tem poder supremo sobre o município, sobre o poder, sobre o poder político. Não é poder de vida, não é poder em cima do ser humano. Mas o poder sobre a política. O vereador, sobre dois terços, o deputado, acredito eu, que sobre dois terços, senadores, acredito eu, sobre dois terços, ele tem um poder supremo. sobre a política municipal, estadual, e a nível federal. De tirar e de colocar o prefeito. O promotor não tem esse poder. Ele tem o poder de investigar, e de denunciar, e pedir, que seja feita justiça, pela justiça. Juiz. e eu acho que ele vem fazendo, ele vem correspondendo com isso, junto ao nosso município, junto ao nosso Pará. E eu vou pedir aqui, em outra oportunidade, se Deus quiser, que ele vai se fazer presente aqui, se Deus quiser, em outro momento. Essas minhas desculpas, em público. porque falei em público, certas coisas, sobre ele. Senhores, senhora vereadora, nossos funcionários, digo, nossos funcionários, porque são funcionários do povo, de Nova Iorque, de Boteu, desta casa. As pessoas que nos assessoram, nossos doutores, advogados, Obrigado por me darem, vocês, povo de Nova Iorque, de Boteu, esta oportunidade de estar aqui hoje, estar relatando, experiências de vidas, em momentos, maravilhosos, que é o momento, em que a gente está vivo. Obrigado a todos, e dou por encerrado, a presente sessão.